Hoje, 16 de setembro de 2024, aonde que eu estou aqui meu filho? Estou exatamente aonde que estão construindo a Via e Caiveira, olha só, aqui tem um trevo aqui, tá vendo que trevo? Aqui vai ter um trevo aqui, e aí é o seguinte, da outra vez que eu vim aqui, que eu não achei, e eu acho que em vez de eu vir para cá, para esse lado aqui, onde está o asfalto, que na época não tinha um asfalto, era terra pura, eu peguei a direita ali na frente ali, eu fui para lá, peguei ali, e aí eu nem sei onde que eu saí, entrei para lá dentro, eu perguntei ao povo, ninguém sabia dessa obra aqui, Via e Caiveira, ninguém sabia, só pode ser isso. Mas aqui é o seguinte, esse vicinho aqui está bem adiantado, daqui até na Lagoa Vázia das Flores, está pertinho, está pertinho, está perto, eles estão vindo aqui rapaz, olha só, aqui colocaram o asfalto, só que não está desse jeito de ponta a ponta, eles colocam um pedaço, mudam para outro pedaço, e assim vai fazendo essa obra aqui. Agora ali embaixo, eu acabei de passar lá, bem aqui embaixo, está tendo uma obra ali, está vendo ali, aquela área grandona ali, aquela área ali. Eu sou o Geraldo do canal do YouTube Minas Gerais para o Mundo, vote 23381. Grandona ali, aonde a Via e Caiveira vai passar, do lado ali, está vendo ali, onde está aquela parte mais escura, o carro branco passando ali, a Via e Caiveira vai passar ali. E ali é o condomínio, que eles estão fazendo, condomínio Alphaville, que eles vão fazer ali. Maravilha, agora vamos virar para cá e vou mostrar para vocês aqui a obra aqui da Via e Caiveira, que eu vim mostrar, foi isso, obra da Via e Caiveira. Olha, pegando fogo para todo lado aqui, olha só. Vamos girando aqui e mostrar para vocês que a Via e Caiveira. Aqui embaixo tem um trevo, olha o trevo aí, aqui vai ter um trevo. E aqui é o seguinte, daqui para lá, é aqui que vai para Caiveira, para lá, onde está esse asfalto aqui. Agora aqui é o seguinte, vamos ficar bem alto aqui e vamos indo para frente e derivando de lado. Está vendo aqui, olha, aqui eles colocaram um pedacinho bom aqui de asfalto. Vamos seguir para aqui adentro aqui, olha. E vamos sair lá em cima, que eu vim de lá agora, até conversei com a rapaziada ali. Aí a rapaziada, ô, traz uma Coca-Cola para nós. Imagina, rapaz, ficar num lugar desse aqui, num desertão desse aqui, com sol quente. Uma Coca-Cola, desce bem, vamos. Mas vamos andar aqui, está vendo aqui na minha esquerda? Pista no asfalto, novinha, 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 novinha. Top demais, vamos derivando de lado aqui. E vamos sair lá em cima, está vendo? Eu fui até lá embaixo, lá, ó. Aí eu conversei com a rapaziada aqui, ele estava me falando que dali para lá, ó, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tem mais ou menos um quilômetro, dois quilômetros, mais ou menos, que está com asfalto ali, ó. Ali, ali termina o asfalto, ó. Bem aqui embaixo, aqui, está vendo ali, ó. Aqui termina o asfalto, ó. Agora, a rapaziada que está trabalhando aqui, ó, eles estão colocando, né, meio fio. Ali, ó, olha o carro chegando ali, ó. E aí eles falaram que lá para cima, lá depois do morro, que está com asfalto. Aí eu já não conheço bem a região aqui. Pessoal, lá para cima, depois você vira o morro lá, está com asfalto. Aí, meu filho, não sei onde que ia, não. Vamos derivar de lado aqui, mostrando para vocês aqui, ó, a região aqui, ó. Aqui que está lá em Caivela, aí eu passei para o lugar errado, por isso que eu não achei o lugar. Vamos ficar alto aqui para ver se a gente consegue ver alguma coisa. Ah, lá em cima, lá, ó. É verdade, lá, ó. Ah, é mesmo, rapaz, lá, ó. Lá em cima, lá, ó. Eu sou o Geraldo do canal do YouTube Minas Gerais para o Mundo. Vote 23381. Está vendo? Lá em cima está com asfalto mesmo, rapaz, olha lá, ó. Olha, não, deixa eu ver aqui. Eu estou achando que isso aqui é asfalto, isso aqui é a Lagoa Vase das Flores, meu filho, ó. Olha lá. Ah, pelo amor de Deus, viu. Ela vai lá no bairro Caivela. Agora, cadê o asfalto que o rapaz falou que está aqui para cima aqui? Tem asfalto aqui não, meu filho. Está longe demais, então. Isso aqui é uns dois quilômetros. Para que você virar a serra e chegar para lá e talga o trem todo. Está no asfalto de novo. Olha que é a estradinha aqui, ó. Está vendo aqui, ó. Essa aqui, será? Deixa eu ver se é. É essa aqui mesmo, né. Só para que acima aí, ó. Essas entradas assim, se confunde nelas. E aí, meu filho, você se enrola todo, viu. Devem entrar para aqui adentro, aqui, ó. E vai lá, porque é fim de mundo afora, lá, ó. Olha lá, ó. Opa! Mas está longe demais esse asfalto, viu. Está longe, está muito longe. Aqui, pelo visto aqui. Pelo visto aqui, tem muito serviço aqui ainda. Muito serviço. Tem muito serviço para esse povo aqui, viu. E aqui, eles estão mexendo aqui no cantinho aqui, ó. Bem na beiradinha ali, ó. Vamos ter esse carro aqui, ó. Meio fio. Canaleta, meio fio. Estão mexendo com isso. Agora eu? Eu. Voltar para cá, voltar para cá há milhão, meu filho. Deixa eu virar para cá e mostrar a Lagoa Vaz das Flores. Porque eu estava pensando que era asfalto. Cadê? Olha lá, ó. A Lagoa Vaz das Flores, lá embaixo, lá. Ô, meu Deus do céu. Estão mexendo aqui, tem um tempão com essa obra. Eu vim aqui há muito tempo. E estava bem no começo, mas só que esse começado do Caiveira para cá. E aí, meu filho? E aí que falta muita coisa aqui ainda. Muita coisa. Porque essas empresas, para ela receber, ela tem que finalizar a obra. Por isso que ela vem igual aqui, ó. Faz a pista. Faz canaleta. Faz, coloca meio fio. Faz tudo direitinho. Para entregar a obra para ela receber. Você não recebe, não. Eu falo com a companhia da BR381 e é bem assim mesmo. Mais trabalho aqui está até indo. Rapaziada trabalhando aqui, trabalhando direitinho. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Deixe seu like. Comente. Compartilhe. E desejar o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, meus amigos. E minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fica com Deus todo mundo. E eu, meu filho. Ah, eu. Descendo aqui, descendo aqui é milhão. Ali está o trevo ali, ó. Valeu. Um abraço a todos. É um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado.